Às vezes em um coração sonha com ninguém a louvar Sem ser a guerreiro das estrelas Sem ser a nada a temer Sem ser a um menino com sua força Sem ser a guerra dos negócios até vencer Uma salva de praia para vocês, esse coral bonito Muito bem, vamos começar agora a parte de